Olá, estudantes da EJA do estágio 4. Como estão? Então, chegando aqui para mais uma aula do Eixo Saúde, eu sou a professora Simone e hoje a gente vai falar que, assim, digamos, o surgimento da medicina, né? A gente vai falar do curandeirismo ao surgimento da medicina no mundo. Como é que essa profissão surgiu? Em que contexto? A gente vai conversar nessa aula um pouquinho mais de um aspecto que eu já conversei com vocês em outras aulas, né? Que é a ideia dos barbeiros, né? Os cirurgiões dentistas que existiam, né? Os chamados sangradores, curandeiros, né? Como é que esses profissionais se relacionavam? Porque é da prática deles, né? E delas, porque também tinham algumas mulheres aí, que essa ciência, a ciência médica surgiu, né? E tão importante quanto os barbeiros, os sangradores, os curandeiros, os sacerdotes, os feiticeiros, que participaram desse processo, né? Das práticas de cura no mundo antigo e na Idade Média, principalmente, da história, estão aí as parteiras idolas, né? Essas mulheres que iniciaram esse cuidado do trazer ao mundo, né? E de auxiliar as mulheres no parco, né? É um legado para a saúde das mulheres, o ofício das parteiras idolas, e que a gente vai conhecer um pouco nessa aula, né? E vai falar um pouco mais da ideia de que, assim, esses conhecimentos, em algum momento da história, foi chamado de bruxaria e de feitiçaria, né? Por quê? Sobretudo as mulheres tinham um conhecimento sobre as plantas, né? Um conhecimento popular de plantas curativas, e a manipulação dessas plantas, principalmente na Idade Média, foi chamado de bruxaria e feitiçaria, e muitas dessas mulheres foram perseguidas e mortas pela Igreja Católica Cristã, né? E com isso, e esse conhecimento, o aperfeiçoamento dessas técnicas, foi dando origem ao que hoje a gente chama de medicina moderna. Então, a gente vai conhecer um pouco desses aspectos que deram origem à profissão médico na nossa aula. Começando a falar sobre esses barbeiros, sangradores e curandeiros. Entre os séculos XVI e XVIII, Portugal não se preocupou muito com a melhoria da saúde pública na colônia brasileira. Então, a gente vai partir do conhecimento que se tem sobre essa área aqui no Brasil, né? E como eu já estou trazendo para vocês, a coroa portuguesa, o rei de Portugal, estava muito preocupado com a saúde dos colonos brasileiros, não. Ele estava preocupado em ganhar as riquezas que o Brasil produzia. Então, por isso, no Brasil colonial, haviam raros médicos diplomados, né? E a assistência que era feita à população era prestada por esses curandeiros, práticos pelos barbeiros, pelas rezadeiras, pelos boticários e pelos jesuítas. Nessa época aqui da história, estava muito atrelado à ideia de saúde e doença como uma punição divina, né? No caso da doença, ou um benefício divino, né? Um milagre divino no caso da saúde ou da cura. Então, muitas doenças e epidemias acometeram os colonos e o restante da população indígena e negra aqui no Brasil, né? Nessa época, Brasil, colônia, há descrições de doenças semelhantes à varíola, muitas, muitas, muitas desenterias, malária, febre amarela, a febre tifoide, sarampo, sífilis, doenças como a lepra, a filariose, a anciclose, né? Esse nome aqui complicado, porque são doenças que estão relacionadas também à questão da pele, né? Então, há muitos relatos de viajantes, né? Documentos de diários da época que relatam esses acometimentos dos colonos brasileiros. E a grande maioria desses doentes recebiam tratamento em casa mesmo, com o auxílio desses chamados curandeiros, né? Então, as famílias mais favorecidas economicamente também eram atendidas por esses curandeiros, né? Assim como a população pobre da colônia, né? Porém, essas famílias recorriam àqueles que tinham mais credibilidade entre todos os outros, né? Que existia na colônia. E também há barbeiros cirurgiões, né? Ou cirurgiões dentistas, que já estavam presentes no Brasil colônia para fazer o tratamento e o cuidado desses pacientes. Mas quem tinha mais acesso a eles, no caso, eram as famílias aqui, né? Da elite, as famílias que eram produtoras de cana-de-açúcar, produtoras de ouro, né? E outros gêneros que geravam uma elite nacional. Do cirurgião dentista mais famoso da história do Brasil é o chamado Tiradentes, né? Que, inclusive, o dia 21 de abril é um feriado em homenagem a ele, né? Ele era um dentista, um tropeiro, porque ele viajava, né? Com as tropas das minas gerais, né? Que ele também tinha posses de ouro e tudo, e fazia a viagem pelo interior, levando esse cuidado, né? Que é o cuidado dos dentes, né? Também foi uma espécie de comerciante militar e um ativista político. Ele estava entre os revoltosos da inconfidência mineira, né? Das lutas por independência no Brasil. Então, ele foi o único desse movimento que foi condenado à morte, né? Por trair o rei de Portugal, por lutar aqui no Brasil pela independência do Brasil de Portugal. E é dos mais famosos cirurgiões barbeiro-dentista da nossa história, né? O Tiradentes. O nome dele mesmo era Joaquim José da Silva Xavier, né? Inclusive, tem até algumas canções em homenagem a ele e a essa luta que ele inicia aqui no Brasil pela independência. Ele e outros tantos brasileiros, né? Mas tem esse destaque aqui na nossa aula, exatamente por estar relacionado ao surgimento da medicina, no caso da nossa história brasileira. Os boticários, né? Onde se fazia muitas vezes as sangrias, se buscava remédios, né? Que eram feitos a base de planta, eram espaços como esse aqui, né? E aí ficavam essas pequenas vasilhas que eram chamadas de boticas. Daí o nome boticário, né? Onde se ia buscar um preparo para um tratamento de uma dessas moléstias. porque nas épocas da Idade Média e no Brasil Colônia não se chamava doença, se chamava moléstia, né? Então, se recorriam a esses lugares e a esses profissionais, né? Para tratar da saúde e do cuidado. E é importante chamar a atenção que muito antes dos portugueses chegarem no Brasil, muito antes de existirem os cirurgiões barbeiros, os cirurgiões dentistas, já existia o ofício de parteira. Por quê? Desde que o mundo é mundo, as mulheres engravidam e as crianças nascem. Se não fossem assim, a gente não estaria aqui. Então, o ofício da parteira é um ofício e um aprendizado de mulheres, passado de mulheres para mulheres. é fácil esquecermos de que, na verdade, o parto medicalizado, que é esse parto que se faz no hospital, é um fenômeno, gente, muito recente. A história da obstetrícia, ou seja, a história dos partos, não pode ser confundida com a história do nascimento e do parto. Então, isso já é antigo que nem o mundo, que nem o surgimento dos nossos primeiros ancestrais homo, homo, né? Porque são vários homenídeos. E aí eu trouxe esse videozinho bem curtinho, pouco mais de um minuto, para vocês conhecerem um pouco do que é o ofício de parteira. Porque é um ofício, gente, que existe até a atualidade. Em algumas cidades brasileiras, os nascimentos ainda são feitos pelo ofício das parteiras e das doulas. Vamos conhecer. Nossas parteiras, não tem dia, não tem hora. Sempre ao romper da aurora, não tem hora para chegar. Para ser parteira, tem que ter dom, tem que ter vocação, tem que ter chamado. Não é tanto coragem, é o dom. Porque se ela nasceu, já era parteira, então ninguém vai tirar esse dom dela, não. Porque minha mãe, até apanhar, apanhei para tirar o dom. Cadê que eu tirei? Pronto. O que realmente precisa, primeiro é ter amor, pelo próximo, estar sempre ajudando. Ter uma disponibilidade também, né? Porque ser parteira, eu não tenho que ter tempo para atender. É na hora que precisa. Eu não tenho hora, não tem sol quente, não tem chuva. E em parte eu ia. É escorregando nas serras no tempo de chuva. Se for para ficar um dia, dois, três, ela fica. O parto, só Deus sabe a hora que vai acontecer, como vai acontecer. E que dali, depois que a pessoa começa a partejar, eu aconselho não largar nem um minuto. Porque isso pode servir de prejuízo. precisa ter paciência, amor, carinho e fé. E parceria. Parceria com a comunidade, né? Coragem, interesse e... E é isso. É um trabalho de luta, de compromisso. Tem que ter convicção. Não pode viver só pelos interesses financeiros. Não. Aí tem que olhar a necessidade e trabalhar com amor. A coisa principal é o amor. Por muito amor, carinho e devoção, sempre tem no coração mais um pouquinho para dar. o ofício das parteiras, né? Como elas mesmo dizem, na fala delas, é um ofício de muito amor e devoção, né? Não tem uma hora, né? É a hora que a criança vai nascer, né? Então, é preciso a gente entender que o ofício das parteiras é muito mais antigo do que o próprio ofício da cura, né? Muito antes de existir doença, já existia par. Desde que mundo é mundo, as mulheres parem, e, portanto, o ofício da parteira aí, nesse quesito do cuidado com a saúde. Então, assim, desde o mundo antigo, as mulheres eram reconhecidas como autoridades em relação ao par. E já existiam sofisticadas tradições que eram orientadas pela observação prática e associada aos cultos e divindades que regiam a conduta dessas parteiras. Então, por isso que, em alguns lugares, por exemplo, até hoje, as parteiras, elas têm todo um ritual de preparo, de cântico, de rezas, para fazer esse movimento de trazer a criança ao mundo, né? Então, assim, alguns registros de até mais ou menos seis a sete mil anos antes de Cristo, como desenhos, esculturas, nos dão uma ideia de como era feito o parto nessas épocas, que normalmente as mulheres eram colocadas em pé ou de cócoras, né? Nas comunidades indígenas mais tradicionais, ainda hoje, as mulheres indígenas, elas fazem o parto na posição de cócoras, né? E são ensinamentos que são passados por via dessa tradição oral, né? e tradição prática da observação. Algumas imagens, elas estão aqui pequenininhas, mas elas nos mostram mais ou menos que o parto era feito nessa posição vertical, ou seja, né? Em pé, né? E as figuras femininas sempre aparecem fazendo esse movimento, né? Como eu falei pra vocês, ou de cócoras, ou de pé, ou ajoelhadas, ou sentadas. A posição de ficar deitada pra parir é algo que surge quando surge a medicina obstétrica, né? A medicina que vai cuidar desses partos em substituição, muitas vezes, ao trabalho das parteiras, né? Já na Idade Média, essencialmente, depois dos séculos 17 e 18, os homens começam a entrar no quarto de parir, né? Ou seja, até essa época da história eram as mulheres que comandavam essa área, né? Mas a partir do século 17 já começa a ter a entrada do homem também nesse processo. E a cirurgia passou também a ser incorporada à medicina. E o parto, então, passou a ser estudado também como um fenômeno físico. Leonardo da Vinci, já no século 15, fazia desenhos do útero e do feto da criança, né? como ele ficava posicionado, o que auxiliou alguns anos depois ao surgimento dessa medicina obstétrica, né? Dos médicos agora nesse cuidado de trazer as crianças ao mundo, né? Foi sobre a influência de uma escola francesa de obstetrícia, né? Liderada aí pelo francês, o François Morissot, que o parto deixou de ser vertical e passou a ser horizontal, que a mulher fica deitada. Isso porque essa posição horizontal facilitava as intervenções médicas, como o uso de objetos como o fórceps, por exemplo, que já foi proibido em muitos países por ser considerado um método de tortura também, né? Então, há alguns países que já não utilizam mais esse instrumento para o parto. Em outros países ainda se utiliza. Ainda conhecendo um pouco mais do ofício e do legado das parteiras, a influência da igreja e do cristianismo também foram muito grandes para fazer essa transferência, né? Do parto feito pelas parteiras para o parto agora feito em hospitais e com auxílio médico, né? Ao associar a ideia de corpo, principalmente o corpo feminino ao pecado, esse fenômeno religioso, né? Do cristianismo abre o caminho para que o corpo da mulher fosse visto como sendo defeituoso e sujeito a algumas intervenções salvadoras. E aí também essa transição vai ser amparada por algumas ideias religiosas nesse sentido. Mas ainda assim, até o começo deste século, né? Século XX, no caso aqui, muitas mulheres continuaram a preferir a assistência de parteiras. E como eu falei para vocês, em algumas localidades do Brasil, por exemplo, até hoje, não tem médicos próximos para fazer os partos. Então, o primeiro atendimento é feito pelas parteiras, que inclusive hoje é uma profissão regulamentada pelo Sistema Único de Saúde, né? exatamente por conta dessa territorialidade brasileira que é muito extensa e que muitos brasileiros não têm acesso a serviços médicos e esses profissionais como as parteiras auxiliam também nesse tratamento, nesse cuidado da saúde, né? Então, até o início do século XX, as parteiras ainda eram tidas como mais segura e conveniente, já que até pouco tempo a realização de uma intervenção como essa, né? Ou como uma cesárea, por exemplo, implicava grandes riscos à mulher e ao bebê, né? E por isso o uso da parteira era mais comum. Aqui tem uma cena, né? Do século XIX, uma ilustração que mostra mais ou menos como eram feitos os partos na posição sentada, né? O marido apoiava a esposa, né? Essa postura aqui é para ajudar a empurrar a criança e dali as outras mulheres, né? Faziam o amparo e todas as outras procedimentos do parto, né? De cortar o cordão umbilical, retirar a placenta, né? E todos esses cuidados que um parto necessita. Observe, assim como a questão dos partos era um auxílio e um ofício mais de mulheres, essas mulheres passaram a deter o conhecimento das plantas, né? Das ervas que inclusive auxiliavam nesse processo do parto e de outros problemas e de outras doenças que apareciam na época. A gente está falando aqui, principalmente, gente, da idade média na Europa, né? Em que esse conhecimento médico, científico não era acessível a todos. E no Brasil colonial, que é um período um pouco depois da idade média, também. Então, o uso das plantas medicinais deriva do conhecimento popular, principalmente desse conhecimento dessas mulheres, né? E as suas propriedades foram passadas ao longo das gerações. Foi um conhecimento muito oral, né? Transmitido oralmente por esse saber que advém dos nossos ancestrais. E aí, eu trouxe alguns exemplos desses conhecimentos populares, né? Por exemplo, a camomila, que é tida como uma flor calmante, né? Então, alguém sempre diz, né? Ah, está muito nervoso, toma um chá de camomila que é calma, né? O boldo, que é associado aí a doenças do estômago e do fígado, né? Comeu demais, empanzinou, toma um chá de boldo, né? O chá verde, que auxilia aí para emagrecimento. Na verdade, o chá verde é um chá digestivo, né? Ele faz a pessoa que está com a prisão de ventre se soltar, né? Então, o chá verde tem essa propriedade. A ruda, a ruda é uma planta tida também como uma planta da sorte, né? Bota uma folhinha de arruda atrás da orelha, mas também é tida como uma planta anti-inflamatória. Então, esses saberes populares, esses conhecimentos de como manipular essas ervas, é um conhecimento muito antigo, né? E que durante muito tempo foi praticado por mulheres. E essas mulheres, ao misturar essas ervas, lembra que eu falei em outras aulas da associação entre a medicina, a cura, ou melhor, a prática de cura e a religião? Pois é, isso vai aparecer também na manipulação dessas plantas, dessas ervas. E algumas dessas plantas, dessas ervas, aqui nesse desenho que eu trouxe para vocês, são associadas a aspectos como a coragem, né? Então, consumir essas plantinhas que estão aqui, essas ervas, é associado à ideia da coragem, da fertilidade, da alegria, da saúde, do dinheiro, a prosperidade, a sabedoria, o sucesso, por isso que eu chamei a atenção, colocar uma folhinha de arruda atrás da orelha traz sorte. Os romanos já acreditavam nisso. são saberes que foram chegando para os nossos dias que existem até hoje, tem pessoas que fazem uso dessa medicina, que é chamada de medicina alternativa, medicina fitoterápica, que é o uso das plantas medicinais, mas durante um tempo na história, esse saber, esse conhecimento foi chamado de bruxaria e de feitiçaria. que é a Idade Média. E por conta disso, muitas mulheres foram queimadas vivas como bruxas. Inclusive, um manual para se identificar a feiticeiras foi escrito, que é o chamado Martelo das Bruxas ou Martelo das Feiticeiras, em latim, malevus maleficaum. E que por conta disso, muitas mulheres foram perseguidas e esses saberes acabaram se perdendo na história, poucas foram aquelas que conseguiram sobreviver e deixar esse legado para as gerações futuras. E aí, eu trouxe esse vídeo aqui, a gente já caminha para o final da nossa aula de hoje, para vocês entenderem como essa medicina moderna se apropriou desses conhecimentos populares, mas agora não mais associado à religião, às questões míticas e lendárias e trazendo um saber mais racionalizado, mais racional, a partir da observação e do experimento para cuidar da saúde. Vem comigo! O Renascimento foi um período pós-idade média marcado pelas ideias anticlericais e antropocêntricas. A Europa se encontrava em franca expansão marítima e comercial e por isso era grande a necessidade de se desprender das redes da Igreja Católica e de se desenvolver cientificamente. Na produção renascentista começaram a sobressair valores modernos, dentre eles o principal foi o humanismo, que é a valorização do homem, da vida terrena e da natureza. O humanismo estimulava a curiosidade a fim de sair da ignorância e impulsionava a paixão pelos clássicos greco-romanos. Os médicos renascentistas eram humanistas e letrados pertencentes às classes privilegiadas. Estudaram nas grandes universidades e inicialmente baseavam seus conhecimentos em Hipócrates, Galeno e Avicina. Para a medicina, o médico inglês Thomas Linacre foi considerado o restaurador da aprendizagem. Formado em Pádua e Oxford, Linacre ficou famoso pelas suas obras, palestras e por suas versões em latins do Tratado de Galeno. Essas traduções circularam por todo o continente e se tornaram uma fonte confiável de estudos para os médicos europeus, o que facilitou a disseminação do conhecimento médico foi a invenção da imprensa no século XV. Leoni Senos foi professor de medicina em Pádua e Bolonha, responsável por uma famosa tradução dos aforismos de Hipócrates e dos trabalhos de Galeno. Também escreveu um dos primeiros tratados renascentistas sobre sífilis, mas sua principal contribuição para a medicina foi corrigir os erros relacionados à botânica encontrados na história natural de Plínio. Nessa época, tal proeza exigia muita coragem, já que os antigos autores tinham uma autoridade incontestável. O maior nome da medicina renascentista francesa foi Jean Fernel, professor da Universidade de Paris e autor dos termos Fisiologia e Patologia e da obra A Medicina Universal, cujos conhecimentos permaneceram válidos por dois séculos. Jean se tornou médico de Henri II após curar a esterilidade de sua esposa, Caterine de Médici, corrigindo anormalidades em seus órgãos genitais. O médico suíço Paracelso foi um pensador original, controverso e, acima de tudo, genial do Renascimento. É considerado um dos precursores da farmacologia moderna, pois foi o pioneiro em introduzir substâncias químicas no preparo das suas medicações. Seu conhecimento químico foi consequência de seu grande interesse pela alquimia desde o início da sua formação. Paracelso acreditava que o mundo estava repleto de substâncias brutas e que era função do alquimista transformá-las em possíveis remédios através de destilações ou isolando a essência terapêutica dos metais chamadas de elixir. Era uma figura polêmica, pois não apenas discordava, como também menosprezava a opinião e as obras de médicos famosos que o precederam, como Galena e Avicina. Em uma de suas palestras, Paracelso chegou a acender uma fogueira na sala e jogou os trabalhos de Galena e Avicina no fogo. Ele atacava rigorosamente sistemas de cura da época, valorizando a compreensão da natureza, a observação clínica, a patologia geral e o estudo dos remédios de acordo com os sinais que o paciente apresentava. A medicina na época era comandada por escolásticos e pedantes, cujos conhecimentos eram completamente dogmáticos e incontestáveis. Paracelso lutava contra essa estrutura e defendia a experiência científica, sempre comprovando suas teorias através de experimentos em seu laboratório. Girolamo Fracastoro, médico, poeta, físico, geólogo e astrônomo, elaborou uma teoria racional sobre infecção, tornando-se o primeiro a afirmar que várias doenças são causadas por germes, aproximadamente 300 anos antes da confirmação dessa hipótese por Luiz Poster e a Riquicó. Fracastoro divulgou essa teoria em sua principal obra, O Tratado de Contagione. Além disso, foi autor do poema médico mais famoso do Renascimento, o Sifilis Siv Morbus Gallicus, no qual ele resume o tratamento conhecido na época, reconhece sua causa venérea e dá o nome de sífilis à doença. No início desse período, ainda prevaleciam as ideias medievais de que os pacientes com doenças psiquiátricas foram alvos de bruxarias ou possessões demoníacas, e por isso eram isolados ou até queimados vivos. As mulheres eram as principais vítimas devido à caça às bruxas. Johan Weyer Um corajoso médico holandês desafiou a Igreja Católica declarando que os caçadores de bruxas eram mais loucos que as próprias bruxas. Em seu trabalho Da Ilusão dos Demônios, Johan pôs um fim nessa ideia de loucura por possessão demoníaca, dizendo que essas doenças tinham bases naturais. Para provar sua teoria, ele colocou mulheres com distúrbios mentais em sua própria casa, observou suas ações e com a ajuda de sua esposa tentou aliviar os seus sintomas. Observem, né, que a partir do renascimento cultural, ou seja, século XV, XVI, XVII, vai haver uma relação agora diferente do cuidado e do tratamento das doenças. Vão surgir os primeiros médicos de formação e a tendência na história da medicina e do tratamento e da cura das doenças foi o avanço dessas técnicas de observação e experimentação. Associar esse conhecimento das plantas com produtos químicos e daí surgiram os remédios, né, as chamadas farmácias. E por isso, nessa aula, é importante que vocês pesquisem o avanço da medicina no mundo, né, e o uso da tecnologia nesse setor. Porque hoje, gente, assim como várias profissões, a medicina também é recheada de tecnologia e que vale a pena a gente conhecer. Converse com seus professores, com suas professoras. Bons estudos e até a próxima aula!